Olá, sou a coordenadora Josiane e estou aqui para passar algumas dicas sobre a saúde das crianças nessa época quente do ano, o verão e as férias. Quando usamos o termo virose, nos referimos às infecções causadas por vírus. Dessa forma, temos vírus o ano todo e eles são frequentes em todas as estações do ano. No verão, predominam as viroses intestinais. Os sintomas são bastante variáveis. O mesmo vírus pode causar desconforto, vômito e febre em uma criança e provocar somente dor abdominal em outra ou até mesmo nenhum sintoma. Por isso, é importante os pais ficarem atentos a todas as queixas dos seus filhos. Os problemas de garganta e ouvido surgem especialmente devido à variação climática. Na nossa região, é comum termos manhãs ensolaradas e tardes chuvosas, quando o clima esfria um pouco. Essa variação e o excesso de brincadeiras na água podem facilitar infecções na garganta e ouvido. É importante contar com uma avaliação médica diante de qualquer indisposição, febre ou mal-estar, pois esses sintomas muitas vezes anunciam doenças mais graves. Desejo férias maravilhosas a vocês, pais e seus filhos. Um grande abraço!